E aconteceu aqui, aqui na minha cidade, como se a cidade fosse minha, né? Na cidade em que eu moro, uma paciente chegou pra mim e falou bem assim, Marina, recentemente eu fiz um peeling, a pele ficou claríssima, ficou 10 dias claro e depois voltou. Eu falei, ah, sim, entendo. E daí eu falei, você conversou com o profissional que te atendeu? Ela falou, conversei. Essa profissional disse que talvez eu tivesse melasma hormonal e falou pra mim fazer alguns exames. Falei, ótimo, quais exames ela te passou? Não, ela não me passou. Ela só falou que era pra mim fazer alguns exames, só isso. Falei, ah, sim, entendi. Aí você sabe o que essa paciente me falou? Ela falou, pois é, Marina, mas olha, olha a minha foto aqui, olha a minha foto aqui no Instagram da profissional como caso de sucesso, o antes e depois, tá vendo aqui, ó, durou 10 dias. Ela tava muito sentida, assim, muito dolorida, porque ela estava como um caso de sucesso daquela profissional, sendo que o sucesso perdurou por 10 dias. E sabe por que perdurou por 10 dias? Porque não foi tratado o motivo pelo qual a raiz que a paciente tinha. A raiz. Pode fazer peeling pra tratar o melasma? Após tratar as raízes, se a profissional domina muito bem o peeling, se ela sabe usar no momento certo, pode usar, tá tudo bem. Neste caso, eu não sou contra, tá? Após tratar as raízes. Aí entra, sim, com alguma coisa pra remover depósito de melanina, eu particularmente não domino nenhum tipo de peeling, então eu não uso, tá? Eu entro com microagulhamento de drug delivery, muita hidratação, e eu acho que isso já é o suficiente pra clarear o rosto da paciente. Mas eu não sou contra o uso. Eu sou contra não saber o tempo certo de usar. E eu sou contra tudo aquilo que cai a cara do paciente, que faz aquela descamação muito violenta, porque isso pra melasma não é legal. Nós precisamos desinflamar tudo e não causar nenhum tipo de inflamação na pele. Essa é a minha opinião. Então, certo entendido o que é o efeito rebote? O efeito rebote é quando não foi feito o tratamento do melasma, mas sim o clareamento. Então, sempre que for feito somente o clareamento do melasma, o efeito rebote vai acontecer sim, com certeza. Quanto tempo que acontece o efeito rebote? Depende do paciente. Às vezes acontece com 15 dias, 10 dias, como foi o caso dessa minha paciente. Pode acontecer com um mês, três meses, seis meses, só que ele vem. Ele vem. Agora, por que que acontece então? Por que que acontece? Porque não tratou raiz. Porque simplesmente não fez um tratamento de raiz. Se é feita uma investigação desse paciente, dos sintomas, se é buscado tudo o que tem ali, se a gente entende os exames laboratoriais, entende isso que eu falei pra vocês, sobre a resistência insulínica, por exemplo, não tem como não dar certo. Não tem como. Então, o que fazer pra evitar o efeito rebote? Muito simples. Trata a raiz do problema? Essa é a resposta mais simples. Como evitar o efeito rebote? Trata a raiz do problema. Depois você remove depósito de melanina. Essa eu não preciso nem ficar 15 minutos explicando, de tão simples que é. Porque tudo na vida tem porquê. Melasma também tem porquê. Eu falo que Deus foi tão bom na criação, que quando nós passamos a olhar por essa ótica, nós vemos que o melasma, na verdade, ele vem pra informar. Então, ele vem pra que a gente possa tratar a nossa paciente antes que algo pior aconteça. Então, o melasma, gente, na verdade, ele é do bem. Ele não é do mal. Ele não é do mal. Quando a gente entende isso, a gente olha pra essa mancha e fala assim, opa, o que essa mancha está me contando? Então, vamos tratar isso. A mancha some e você evita de ser uma doente, que não tem a cura muitas vezes. Hoje, eu sou bastante relutante nesse esquema de ter ou não ter cura. Eu acredito na cura do melasma. Eu acredito. Eu, Marina, acredito na cura do melasma. Então, assim, quando dizem que diabetes não tem cura, eu sou bem relutante nessas coisas. Eu acredito que tem cura, sim. Mas até que alguém prove o contrário, nós vamos permanecer dizendo, então, que diabetes não tem cura. Mas, vamos lá. Então, você como profissional de estética pode evitar que essa paciente seja uma futura diabética e uma dependente de remédio. Então, ele vira exatamente como a Mari está dizendo. O melasma vira um pombo correio. Exatamente. Ele vem como uma mensagem. Ele vem como uma informação. E, quando a gente entende isso, o proceder do tratamento é outro. Completamente outro. Para o profissional de estética, é muito importante que ela entenda o que é o melasma de fato para parar de fazer o tratamento errado. Esse é o primeiro ponto. Porque, assim, ela deixa de se frustrar de ver a paciente voltando com o efeito rebote e a paciente deixa de se frustrar por sofrer o efeito rebote. Então, a gente só vai conseguir fazer um tratamento assertivo quando nós entendemos de fato o que é. Música 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 Música